Domingo, rumo todo prestigial, uma festa no largo do vestido Que a serenavorada exalta, do famoso venenero e batalheta Serenão tática teve para todo mundo, e a raça toda de corpo na mão Já preparou pra prestar atenção, no discurso do mestre Raimundo Mas quando ele ia começar, a chimangada toda gelou Porque em vez do Raimundo falar, foi a estrada quem falou Nós viemos aqui pra beber pra conversar Bebeza nossa! Bebeza nossa!